Olá pessoal tô quem bom e protagonizou uma movimentação rara em qualquer ativo de renda variável vejam a sequência de quem dos vendedores que só foi interrompida ontem no final deu deixou botar até a régua que não dá para contar de tantos quem dos vendedores aqui no diário no Raikinash foram 22 barras sucessivas e é desenhando quem dos vendedores bizarro essa essa penada corretiva vocês vejam que ontem é que reverteu essa realidade o rs estocástico deitor vocês podem pegar qualquer ativo por qualquer período de tempo pretérito dificilmente um rs estocástico deita deita como deitou aqui no zero agora é bem provável que eu tô quem bom e retorne para dentro do canal de Keltner e busque aqui um patamar ali em torno de 090 0.92 0.925 se transpassar vai travar aqui na base da nuvem na projeção que tá em 0.98 corrigiu muito talvez esteja dando vigência a uma grande canaleta virtual uma grande cunha triangularizada já que os topos estão descendentes e os fundos parece estão desenhando uma sequência ascendente então isso aqui pode evoluir para uma grande cunha aí eu tô quem bom e teria como alvo é de médio prazo ali algo em torno de 1 e 1 e 56 1 e 60 na projeção a nebulosidade avermelhada ganhou muita espessura mas isso deve se reverter aqui ficar flat nos próximos dois ou três dias daqui a pouco eu volto vou fazer em bairro se cunha tom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco